todo mundo quer sair bonito na foto e todo mundo quer mostrar os seus feitos só que tudo isso tem um começo meio e fim e a gente tem que pensar no outro né então quando você tem esse tipo de interferência dentro de um percurso dentro de uma corrida é tem essa coisa do ego do ser humano que a gente vai falar que eu acho que é sobre isso né eu já falo um negócio que é importante a gente diferenciar né no evento da roca pelo que a gente ouviu falar é os batedores que estavam filmando a influenciadora eram da organização então a reclamação foi por organização como você acha todo mundo aqui pagou então porque que algumas pessoas são mais iguais que outras então a reclamação foi de um batedor mal orientado dentro da organização da organizadora da prova para fazer essa essa ação prejudicando outras pessoas que pagaram para correr quando provavelmente a influenciadora não só pagou como recebeu para correr né eu 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 se eu sou um corredor ia ficar indignado indignado eu pagando sou atrapalhado porque eles querem fazer uma uma brincadeira e aí e aí e aí e aí e aí